Olá, o encontro de hoje recebeu esse título, que já está indicado na tela, Estudos Culturais Ampliados, Stuart Hall e Mark Fischer. O emprego dessa letra K, bastante pronunciada, se deve justamente a essa tentativa de englobar numa única discussão, os dois autores. Esse K ganha um sentido especial, aglutinador, dos trabalhos desses dois autores. Vocês veem duas imagens a respeito deles, uma de cada um deles, com a indicação das respectivas datas de nascimento e morte de cada um deles. Estaremos mantendo aqui, hoje, nessa discussão, o mesmo formato, o mesmo modelo de discussão que viemos já empregando nos nossos dois encontros anteriores, os encontros números 6 e 7, onde procuramos, de uma vez só, ou em função de um texto, apontar, de um texto prioritário, apontar para duas teorias da comunicação, ou dois modelos teóricos, de pensamento teórico, que sejam pertinentes para a nossa área da comunicação, enfim, indiquem possibilidades relevantes de pesquisa, que possam estar nos dando, então, instrumentos também de desenvolvimento teórico e de construção teórica para os nossos projetos. Sem dúvida, os estudos culturais constituem um paradigma bastante importante na nossa área, seja do ponto de vista histórico, seja, de fato, a partir daquilo que foi feito, a partir dos estudos culturais. Eu estou me referindo aqui ao rendimento dessa perspectiva, numa sucessão, numa quantidade muito grande de investigações concretas. O mesmo não pode ser dito em relação ao Mark Fischer, que é um autor recente, e é um autor cujo trabalho vem repercutindo mais recentemente e que parece muito pertinente ao campo da comunicação, mas também não tem um direcionamento tão focado, um comprometimento tão direto com os meios de comunicação de massa como a gente vai ver. Então, a ideia é que a gente possa, hoje, centrar a discussão nesse texto, que foi o texto indicado. Esse texto, então, se chama K-Punk at Large, de autoria de um autor chamado Simon Hammond. Esse texto está publicado na edição de dezembro do ano passado, da New Left Review, que é essa publicação da qual vocês veem aí o print. Essa é uma publicação extremamente importante também na Inglaterra, é uma publicação importante também no sentido específico do nosso tema da discussão de hoje. essa revista acadêmica foi fundada, entre outros, pelo próprio Stuart Hall, que está aqui referido, no final da década de 50, se eu não me engano, por volta de 1957, essa revista foi fundada, e era um também dos instrumentos de divulgação e de escoamento de toda a produção teórica que foi se identificando, então, com os estudos culturais. Então, esse dado tem um significativo também, do ponto de vista do conteúdo que a gente está tratando hoje. Então, o artigo foi extraído e traduzi a partir dessa publicação na New Left Review de dezembro. Há também uma edição espanhola desse mesmo texto, A própria New Left Review tem também uma... Ela sai na íntegra meses depois, cada exemplar sai na íntegra meses depois, traduzido para o espanhol, então, também tem uma outra possibilidade aí de acesso a essa publicação, que é a versão espanhola da New Left Review. Esse autor, o Simon Hammond, eu procurei outras informações sobre ele, sobre a trajetória dele, não encontrei isso com dados consistentes, assim, a respeito da biografia do doutor, da função, da posição institucional dele hoje. Eu rastreei em algumas redes, assim, algumas informações soltas que dão a entender que ele é um autor vinculado ao grupo ao qual o próprio Mark Fisher se vinculou na metade dos anos 90, que é um grupo chamado Cybernetic Culture Research Unit, CCRU. Então, a gente está puxando a discussão, ou centrando a discussão, justamente nesse texto do Simon Hammond, porque o texto tem um propósito que nos pareceu, que me pareceu compatível com as nossas intenções de discussão nesse momento. O Simon Hammond faz, basicamente, pessoal, um apanhado biobibliográfico sobre a obra do Mark Fisher. Então, o Mark Fisher é um autor jovem, ele falece em 2017, aos 48 anos de idade, 49 incompletos. O primeiro livro, do Mark Fisher, é um livro chamado Realismo Capitalista, de 2009. Eu acho que esse texto vai ganhar a centralidade da nossa discussão aqui hoje. E, basicamente, o Simon Hammond faz um recorrido biobibliográfico sobre a obra do Mark Fisher, mas posicionando a obra do Mark Fisher, então, nessa perspectiva dada, ou nessa tradição representada e construída pelo Stuart Hall e pelos estudos culturais. Isso me pareceu uma contribuição importante desse escrito do Simon Hammond. Justamente, essa intenção de falar sobre o Mark Fisher, o trabalho do Mark Fisher, esniuçar o trabalho do Mark Fisher, mas colocando-o em relação com esse histórico dos estudos culturais ingleses. Então, a gente vai ter nesse texto, que é um texto relativamente longo, um texto de cerca de 30 páginas, e que, de fato, vai passando por várias, por todas as publicações do Mark Fisher, vai situando cada uma dessas publicações no momento histórico que o Fisher está vivendo, as questões pessoais até que ele está enfrentando. O Mark Fisher se suicida no começo de 2017, estava enfrentando uma grave crise depressiva, e, de certa forma, isso está narrado, está tratado, inclusive, essa dimensão da sua saúde psíquica, essa dimensão pessoal está tratada naquilo que ele nos legou, nos textos que ele nos deixou escritos, então. Então, achei interessante esse texto do Simon Hammond, porque articula a obra e a biografia do Mark Fisher, é um dado, e, além disso, coloca a obra e a biografia do Fisher na perspectiva dos estudos culturais ingleses, tal como formulados, entre outros, pelo próprio Stuart Hall. Então, a minha expectativa é que, a partir da discussão desse texto, a gente consiga remeter para os estudos culturais, sim, diretamente, e de forma mais frontal, assim que a gente consiga colocar em revisão a contribuição mais recente do Mark Fisher para a pesquisa em comunicação, enfim, para os nossos interesses mais imediatos de trabalho. Como eu comentei, a ideia de fundo é que o Fisher, que o Simon Hammond sustenta, é que o Mark Fisher teria implementado uma recuperação indireta dos estudos culturais, e que teria, na sua obra, ele, Mark Fisher, teria recolocado temáticas, diversas temáticas, e um tipo, também, de intervenção pública, que já vinham sendo implementadas e experimentadas pelos teóricos vinculados aos estudos culturais, esses pesquisadores da Universidade de Birmingham, desde a década de 60. Então, é como se o Mark Fisher fosse um continuador involuntário, ou não assumido, ou indireto, daquela mesma tradição de intervenção no debate público, e da discussão teórica sobre a cultura, que já havia sido instalada, dentre outros, pelo próprio Stuart Hall. Então, eu fiz um registro aqui, nessa imagem que vocês veem, sobre esses dois grupos de pesquisa, aos quais os autores se identificam. O Stuart Hall, então, como fundador do CCCS, junto à Universidade de Birmingham, na Inglaterra, no noroeste da Inglaterra. Então, o Stuart Hall, como um dos fundadores do Centro for Contemporary Cultural Studies, conhecido também como CCCS. E o Mark Fisher, vinculado ao Cybernetic Cultural Research Unit, da Universidade de Warwick. Ou esse centro, conhecido também como CCRU. Então, o curioso, e até para efeitos, assim, de a gente já ir sintetizando, um pouco o que está sendo discutido no texto que vocês leram, que é o texto esse do Simon Hammond, é como se esses dois grupos de pesquisa estivessem dando algumas balizas da discussão e talvez pudessem ser utilizados até para que a gente entendesse um pouco melhor o desdobramento, o arco aí de constituição de um certo pensamento em inglês da segunda metade do século passado, no qual, nesse pensamento, nós teríamos aí uma série de contribuições muito importantes para o entendimento das mídias, da política e da cultura popular, bem como das relações possíveis, ou intrincadas relações, entre esses três elementos, aí, mídia, política, cultura popular. Então, eu acho importante esse marcador, é como se a gente estivesse tentando examinar aqui as obras do Stuart Hall, por um lado, indiretamente, e do Fischer, mais frontalmente, mas ambos nesse arco que vai dos estudos culturais ingleses, do CCCS, ao CCRU, grupo no qual o Mark Fischer justamente se formou. Aqui a gente tem uma placa na Universidade de Birmingham, alusiva à fundação dos estudos culturais em 1964. Então, esse dado histórico, o Stuart Hall é um dos principais representantes dos estudos culturais, é fundador do CCCS, nessa Universidade de Birmingham. É importante também a gente ter em mente esse contexto histórico no qual esses autores começam a trabalhar. no ponto de vista das teorias da comunicação, vale lembrar que a gente está vivendo aí, nessa época, começo dos anos 60, final da década de 50, o esgotamento daquela perspectiva frankfurtiana e também da sociologia empírica, funcionalista nos Estados Unidos. Essa sociologia empírica, funcionalista norte-americana exerceu influência sobre o que se fazia em termos de reflexão sociológica na Inglaterra nessa época. Então, desse ponto de vista, sim, da história, das teorias da comunicação, esse é o cenário. E é como se esses autores ingleses, no final da década de 50, estivessem buscando alternativas a essa sociologia empiricista, positivista, behaviorista, que a gente viu já na matriz da pesquisa norte-americana. Por um lado, era isso com o qual eles estavam rompendo. E, por outro lado, esses teóricos dos chamados estudos culturais também estão rompendo com uma espécie de hegemonia cultural na época e no contexto inglês, que é uma espécie de crítica cultural erudita, uma espécie de crítica cultural elitista e que via os produtos da chamada cultura popular, então, de massa, da cultura popular do período, como produtos indignos, ou não suficientemente legítimos e merecedores da atenção da universidade. Então, há, nos textos sobre os estudos culturais, uma série de menções a alguns autores que representavam, então, essa crítica literária erudita, ou que representavam, assim, o entendimento da cultura como um conjunto, como um cânone cultural, como um conjunto de obras canônicas que mereceriam ser respeitadas e como se a cultura e a educação inglesas a serem preservadas e enfatizadas fosse essa. E, a partir daí, vendo com maus olhos, assim, esse conjunto, então, efervescente de outras produções culturais que configuravam, na época, a chamada cultura popular. Estou falando aqui, seja de um outro tipo de literatura, em periódicos, eu estou falando aqui da emergência do rock, dos seus subgêneros que já estão se manifestando também aí, na década de 50. Então, falo de todo um conjunto de culturas, de subculturas, que eles vão chamar de subculturas juvenis, né? Então, os estudos culturais, de certa forma, estão tentando se contrapor a esse paradigma elitista, aristocrático, clássico da cultura, e vão tentar produzir trabalhos que deem em conta de outras manifestações legítimas, igualmente legítimas, da chamada cultura popular do período, sem necessariamente compará-las, ou sem necessariamente avaliá-las qualitativamente, a partir dos padrões de gosto dados, então, pela crítica literária erudita e canônica e universitária do período em que eles estão trabalhando. Esses autores dos estudos culturais tentam formular essa disputa, tentam entrar nessa disputa, e tentam reorientar esse debate, chamando atenção também para as potências inscritas ou guardadas aí, as questões também que estariam sendo expostas e tratadas nas chamadas culturas populares de massa, ou nas culturas populares, assim, do período. É como se eles estivessem reagindo, né? Então, aos dois modelos de pensamento, assim, que até então eram vigentes para falar sobre a relação entre mídia e meios de comunicação. Vale dizer também, pessoal, para a gente ir fazendo um outro paralelo, e assim ir compreendendo qual é a característica dos estudos culturais, que nesse mesmo período, na França, está em vigência, assim, um conjunto de estudos na linhagem do Roland Barthes, sobre o qual a gente falou na semana passada, que eram estudos muito inspirados na semiologia, sussiriana, eram estudos voltados para análise de texto, eram estudos desenvolvidos a partir da contribuição da linguística sussiriana, eram estudos de caráter semiótico, muito voltados, então, para o exame dos produtos da comunicação, enquanto textos novos, enquanto regimes discursivos, ou regimes textuais. Então, os estudos culturais britânicos, eles estão acontecendo no mesmo período, mas eles são menos textualistas que os franceses, eles são mais contextualistas. Então, eu poderia dizer assim, fazendo referência ao fato de que os estudos culturais ingleses vão se valer menos dessas abordagens linguísticas e semióticas, semiológicas, ou textualistas, num sentido mais vago, e vão procurar incorporar uma lógica antropológica, ou vão procurar se constituir, assim, como um estudo de sociologia da cultura, ou um tipo de antropologia mais fluida, menos identificada, assim, mais heterodoxa, eu poderia dizer. Então, é como se os estudos culturais se constituíssem como uma sociologia da cultura, ou como uma antropologia heterodoxa. Isso vai estar sendo desenvolvido, ou no mesmo momento em que na França estão sendo desenvolvidas e ganhando terreno as perspectivas textualistas, semióticas ou semiológicas. Esses textos que vocês têm aí são considerados em consenso, praticamente, como os textos fundadores dos chamados estudos culturais. O trabalho do Richard Hogarth, do próprio Raymond Williams, que junto com Stuart Hall é um autor também dentre os mais importantes desse movimento. A gente poderia dizer que aqui a gente está falando de uma primeira fase, uma primeira etapa dos estudos culturais. Eu acho que é essa etapa de fundação dos estudos culturais. Há uma outra etapa onde os estudos culturais vão se consolidando mais, a partir da década de 60 até a década de 80, eu poderia dizer assim. E depois disso, uma terceira etapa, até hoje em dia, o que representa um pouco um certo arrefecimento das questões ou do ânimo propulsor dos estudos culturais, onde já não é mais o mesmo. Esse ânimo não é o mesmo que foi no começo da década de 70. Então, esses três trabalhos são os trabalhos representativos desse momento inaugural dos estudos culturais. Vale dizer que aqui já se pronuncia também uma forte preocupação com a categoria de classe social. Vale dizer que esses três autores são autores que têm a sua infância e a sua formação ocorrida no período do pós-guerra, a partir de 45, digamos. Todos esses três autores aí listados são autores vinculados à classe operária inglesa e que, na medida em que vão ascendendo, vão se formando e ascendendo à vida universitária, vão se dando conta de que a sua experiência de classe mereceria ser discutida, ou que a cultura inglesa poderia ser pensada a partir desse ambiente, desse ambiente de classe, com as suas particularidades, dessas trajetórias, os gostos, os afetos, o circuito de consumo cultural que aí se dá, como se eles tivessem se dando conta que a sua própria experiência histórica merecesse também ser contemplada e ser tratada pelo conhecimento social, para não dizer sociológico, pelo conhecimento social que eles passam a produzir. esse é um dado muito importante para a gente entender nos estudos culturais e a importância que essa categoria de classe ganha para esses trabalhos desde a largada, desde a fundação desses primeiros estudos. Obviamente, a gente está no âmbito aqui também de autores que são muito influenciados pelo marxismo. Então, o mesmo marxismo que havia influenciado a teoria crítica sobre o qual nós falamos também se mantém aqui como repertório teórico para os chamados estudos culturais. No entanto, pessoal, o que acaba acontecendo é que aqui nos estudos culturais a gente vai ter uma perspectiva de valorização da cultura popular e uma perspectiva de tentar encontrar na cultura popular a sua potência crítica, a sua própria natureza crítica, os seus potenciais. Vai tentar enxergar na cultura popular a cultura popular também como uma instância de resistência aos meios de comunicação de massa e não meramente como uma instância reprodutora da carga ideológica que estaria sendo depositada de cima para baixo pelos meios de comunicação de massa. Então, nesse sentido, o marxismo aqui nos estudos culturais ele acaba produzindo outras coisas diferentes daquilo que produziu no espaço da teoria crítica. Nos estudos culturais a gente vai ter essa ideia de resgatar a potência revolucionária inscrita na cultura de classe concretamente e também a gente passa a ter trabalhos que não são trabalhos totalizantes ou generalizantes, que não fazem julgamentos totalizantes e generalizantes como muitas vezes ocorre na chamada teoria crítica. o que a gente tem aqui nos estudos culturais são perspectivas muito mais devotadas ao trabalho de campo e a realização não de especulações filosóficas como o caso dos teóricos francifortianos, mas a implementação de pesquisas concretas com levantamento de muito dado de campo, a etnografia é um método largamente utilizado ou implementado a partir daí. então, quer dizer, o lugar de trabalho se altera muito embora o lugar metodológico de trabalho, o desenho metodológico concreto dessas investigações se altera muito embora o horizonte de referências teóricas se mantenha muito parecido àquele horizonte marxista que também havia dado insumo e estímulo para a teoria crítica como a gente já viu anteriormente. entre nós os estudos culturais são muito importantes entre nós eu digo aqui no Brasil quando eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado por volta de 96 foi defendida em 97 se falava muito sobre os estudos culturais alguns desses livros que estão apontados são dessa época essa publicação o que é estudos culturais é um texto imagino que talvez seja um dos primeiros textos que tenha circulado entre nós sobre os estudos culturais então essa é uma reunião de artigos de um dos sujeitos que foi diretor do CCS em Birmingham tem também um trabalho da própria Ana Carolina Scosteg que é uma das pesquisadoras que entre nós se responsabilizou muito por divulgar e por nos apresentar então o que é essa matriz teórica dos estudos culturais vocês têm também indicados esse livro que se chama Cartografia dos Estudos Culturais que é uma versão latino-americana que é justamente o trabalho de tese da Ana Carolina então esses dois textos são textos do final dos anos 90 começo dos anos 2000 o que é afinal estudos culturais e cartografia dos estudos culturais que indicam um momento sim de primeira recepção digamos um momento de maior onde começa uma maior disseminação dos estudos culturais ingleses entre nós no Brasil esse trabalho da Ana Carolina especificamente é a sua tese de doutorado como eu falei onde ela faz uma discussão assim dos estudos culturais no contraponto a chamada escola latino-americana das pesquisas de recepção eu estou me referindo agora aos autores Néstor Garcia Canclini Jesus Martim Barbeiro principalmente como se essa perspectiva latino-americana da recepção tivesse constituído uma versão latino-americana dos estudos culturais ingleses ou seja é como se nós não pudéssemos entender essa corrente dos estudos latino-americanos de recepção sem lançarmos mão dessa contribuição prévia que havia sido dada a partir do começo da década de 60 final da década de 50 por esses autores ingleses que a gente está mencionando aqui então é como se tivesse havido na pesquisa de recepção uma forte influência sim um forte embalo dado à pesquisa latino-americana por aquilo que os ingleses já vinham fazendo desde a década de 60 então o trabalho da Ana Carolina faz basicamente esse paralelo examina essa relação e o outro texto o que é afinal estudos culturais também nos serviu como uma introdução naquele momento a essa perspectiva que já vinha se desenvolvendo há mais tempo o outro texto que eu indiquei aí é um trabalho mais recente embora já quase 10 anos atrás também dedicado aos estudos culturais e nesse trabalho a gente examina além de alguns textos clássicos tem uma discussão sobre o livro do Richard Hogarth que eu mencionei antes o próprio Stuart Hall é discutido também num artigo específico escrito pela professora Liv Sovick do Rio de Janeiro mas além disso o diferencial é que há nesse momento nessa publicação de 2011 uma espécie de atualização dos estudos culturais onde são debatidos alguns outros autores mais contemporâneos e que estariam naquele momento sendo muito importantes para um conjunto de investigações sobre cena musical sobre cultura urbana e sobre música pop basicamente então essas três publicações estão indicadas aqui como para aqueles que quiserem imagino até que muitos de vocês possam inclusive já conhecer esses trabalhos de todo modo eles ficam referidos para aqueles que quiserem ampliar a discussão sobre os estudos culturais especificamente sobre o Stuart Hall a gente teria em circulação já traduzidos para o português no Brasil circulando muito esses esses três livros então há esse livreto sobre a identidade cultural na pós-modernidade muito citado muito conhecido circulou muito nas universidades no final dos anos 90 se eu não me engano se eu estou correto a primeira edição do livro é de 1998 há esse ótimo volume muito bem editado de textos do próprio Stuart Hall o Stuart Hall esteve no Brasil se eu não me engano em 1999 num congresso da Abralic que é a Associação Brasileira de Literatura Literatura Comparada eu acredito o Stuart Hall fez uma intervenção fez uma palestra nesse evento em 99 isso ocorreu e o livro da diáspora é um pouco resultado dessa dessa participação dessa vinda do Stuart Hall no Brasil em 1999 se não me engano estou falando isso aqui de memória e também um outro texto que é um texto muito mais didático que propõe atividades para serem desenvolvidos desenvolvidas em sala de aula esse trabalho cultura e representação então aqui a gente tem alguma indicação de alguns trabalhos já disponíveis entre nós traduzidos do Stuart Hall e que podem também ser consultados por quem quiser então basicamente pessoal os estudos culturais eles vão se constituir como eu mencionei ali como influenciados pelo marxismo propondo pensar ou se desenvolver sobretudo a partir dessa discussão da cultura popular da questão da classe operária a questão de classe é muito importante nesse cenário essa referência ao marxismo também o Stuart Hall ele é um jamaicano que se muda para a Inglaterra em 1951 para fazer a sua formação superior ele faz a sua formação superior na Universidade de Oxford e se torna então um pesquisador se torna um professor e mais adiante se torna então um pesquisador vinculado a essa Universidade de Birmingham a partir de 1957 então os estudos culturais enquanto o grupo institucionalmente se funda em 1964 muito embora esses pesquisadores já viessem publicando já viessem estabelecendo contatos mas isso é formalizado em 1964 como foi dito vale dizer que obviamente os estudos culturais até em função da própria experiência diaspórica do Stuart Hall incorpora também essa discussão sobre as culturas da diáspora para dizer assim sobre a própria negritude sobre a condição do negro então esse estranhamento cultural que o Stuart Hall vivenciou na sua vinda para a Inglaterra se torna uma temática a ser incorporada a ser desenvolvida dentro desse espaço de trabalho tem uma dimensão aí também que deriva da influência do marxismo de uma prática que é teórica e é simultaneamente também política na medida em que há uma militância por essas identidades de classe e de raça nesse momento mais adiante a questão do feminino também acaba sendo incorporada vale dizer também que esses autores começam a pautar o tema da chamada correção política que depois na medida em que os estudos culturais vão se desenvolvendo se torna muito quase como uma febre que se espraia na versão norte-americana dos estudos culturais mas de todo modo eles estão pautando já pela primeira vez essa ideia da correção política eu também mencionei já que são autores então muito interessados na discussão da classe operária das culturas da diáspora há recorrendo-se a bibliografia dos estudos culturais um certo incômodo quanto a definição do que seja estudos culturais o título esse do livro que eu mencionei já está brincando com isso o que é afinal de contas estudos culturais ou seja alguns autores dizem que os estudos culturais não constituíram uma teoria em específico e que muitos comentam também que é muito difícil reconhecer essa unidade de trabalhos ou definir qual é o núcleo central aglutinador dos estudos culturais na medida que a gente tem uma quantidade muito grande de perspectivas e de questões e de autores que vão entrando que vão se apropriando desse espaço e dessa rubrica também dos estudos culturais para a partir dela fazerem assim as suas apropriações eu falei aqui em apropriações eu posso dizer também que o próprio Michel Dissertot que também é um autor muito presente na pesquisa em comunicação no Brasil pode ser tido como alguém vinculado aos estudos culturais até mesmo se eu aceito que não há uma ortodoxia dos estudos culturais a ser resguardada ou a ser preservada o que vale salientar então é que se eu pudesse apontar características assim mais estruturantes desse grupo de estudos eu acho que seria isso basicamente a gente tem um foco na cultura operária na cultura popular definida pela questão da classe a gente tem a incorporação da questão da identidade cultural também ou no caso identidade de classe começam a ter começam a aparecer aqui percepções também sobre essa sobre a dubiedade das identidades né ou essa transversalidade das identidades que vão se definindo por questões de classe por questões de gênero por questões de etnia também por questões de formação cultural né mais ampla assim então vai se percebendo assim a discussão sobre as identidades cada vez mais como uma questão de soma e de pulverização de identidades né de confluência de identidades assimétricas e extratos de identidades do que propriamente por qualquer tipo de essência definidora e que antecederia assim os sujeitos no que diz respeito a sua formação histórica e as suas experiências concretas de vida que vão se dando ao longo do tempo nos seus recortes de classe e para além deles também né eu menciono aqui também alguns autores que vão ser muito importantes dentro dos estudos culturais estou me referindo aqui ao trabalho do Foucault ao trabalho do Autocer o marxismo estruturalista do Autocer com a discussão sobre os aparelhos ideológicos do Estado por exemplo o marxismo do Autocer também justifica isso né o nome do Autocer se justifica também em função do seu próprio marxismo né e também a importância muito marcada do italiano Antônio Gramsci né aqui especificamente sobre o Gramsci há uma uma discussão em específico né que diz respeito a essa ideia que eu mencionei anteriormente de que para eles o trabalho teórico é eminentemente político também né então eu estou me referindo a que isso refere né ou decorre da ideia do Gramsciana do intelectual orgânico é como se esses autores vinculados aos estudos culturais ao falarem sobre si ao incorporarem nos seus próprios estudos os seus próprios temas de trabalho a sua própria experiência vital no caso do Stuart Hall a experiência da diáspora e da negritude né é como se esses autores estivessem se tornando também intelectuais orgânicos ou entendessem que a produção do pensamento teórico e da discussão acadêmica só tem sentido na medida em que ela pode constituir intelectuais orgânicos isto é intelectuais comprometidos com seus grupos assim com as suas hoje se usa muito o termo lugar de fala né mas é como se eles estivessem já chamando atenção para essa necessidade assim de que o pensamento teórico teria uma função assim de militância pela identidade né então isso já está sendo plantado essa discussão já começa a ser feita assim justamente aí nesse contexto dos estudos culturais a partir ao longo a partir da década de 60 e daí em diante tem outros dois termos que eu mencionei aqui que são muito importantes também para a gente entender o que são os estudos culturais essa ideia da hegemonia que também é uma ideia gramishana né então os estudos culturais se dedicam obviamente ao entendimento da cultura mas estão entendendo a cultura não como um repertório de obras clássicas ou como um cânone a ser preservado mas eles estão entendendo a cultura como um espaço de luta como um espaço de disputa né então a cultura está permanentemente sendo disputada né há um confronto em busca de uma hegemonia cultural né então daí o conceito gramishano de hegemonia né e também essa noção da subalternidade conceito de subalterno ou de periférico também são conceitos que passam a ser utilizados a partir daí dessa perspectiva dos estudos dos estudos culturais e que fazem referência justamente a essa disputa por um lado e por outro lado essa ideia das culturas em diáspora então aqui talvez a gente tivesse características assim mais um pouco mais unificadoras né embora nunca totalmente aglutinadoras dos estudos culturais vale referir também que do ponto de vista metodológico os estudos culturais propõe desenvolvimentos aí metodológicos em torno da etnografia aqui eu relacionei né algumas outras ideias dos estudos culturais né pra gente tendo informando um pouco assim uma imagem do que é esse lugar de trabalho o que está sendo proposto ali nos estudos culturais a gente passa a ter por exemplo os primeiros estudos de audiência né seja audiência entendido como a leitura de romance feminino por exemplo por mulheres né ou seja a audiência no sentido mais propriamente da audiência televisiva como a gente trabalhou muito aqui nos anos 90 a partir dos anos 90 na pesquisa de recepção mas não só a audiência nesse sentido em específico eu quero referir aqui com esse termo que há uma preocupação já que começa a se insinuar nos estudos culturais propriamente sobre aquilo que os públicos fazem de fato com o que consomem e como reagem a essa oferta cultural a qual tem acesso já falei que o conceito de identidade também é um conceito bastante importante aí dentro essa ideia de que o político é pessoal ou melhor o pessoal é político e de que a cultura sendo entendida é entendida por eles como um espaço de luta de resistência de disputa de dominação e regulação e de que as culturas populares permitiriam entender melhor seria um bom lugar de onde a gente pode compreender essa ideia da cultura como uma disputa permanente pelos significados produzidos na vida social e de que a ideologia também é submetida a esse processo de luta e de reconstrução e de disputa onde o público não é um mero receptor passivo como entendia a teoria crítica mas esses autores aqui os estudos culturais agora vão entender que os públicos atuam a partir desse lasto a partir do seu lugar social a partir dos seus afetos aí produzidos a partir da experiência histórica forjada no interior assim da experiência de classe referi também aqui a essa ideia das políticas da subjetividade que faz referência então a esse reconhecimento essa aceitação do biográfico como critério implicado ou a ser implicado ou necessariamente a ser implicado no trabalho do investigador relacionei também algumas outras alguns outros temas aqui o tema das culturas juvenis ou das subculturas também começam a ser enfrentados a partir daí há um livro que particularmente gosto muito de um autor chamado Dick Habdich que representa um pouco esse momento de consolidação dos estudos culturais esse estudo do Dick Habdich é um estudo chamado The Meaning of Style O Sentido do Estilo algo assim é um estudo publicado em 79 e é justamente uma espécie de etnografia do então movimento punk o movimento punk 76 77 e em 79 já está sendo estudado pelo Dick Habdich que faz então um trabalho de imersão naquele no momento histórico mesmo em que a coisa está acontecendo e a partir dessa sua imersão ele é um jornalista também e a partir dessa imersão no nascente movimento punk o Dick Habdich produz um estudo bastante emblemático bastante importante assim e que combina então uma espécie de etnografia e semiótica da do estilo faz essa discussão sobre o estilo já sobre o movimento punk naquela época colado a própria efluorescência efervescência do movimento então as culturas juvenis as chamadas subculturas essa ideia das afinidades tribais também alguma coisa que está sendo já discutida assim pelo Dick Habdich nesse trabalho sob então esse âmbito dos estudos culturais então o que a gente tem aqui são algumas ideias que sintetizam um pouco o que foi os estudos culturais e a partir daí que o Simon Hammond que é o autor do nosso texto de hoje vai pensar assim o trabalho do Mark Fisher é nesse contexto histórico e teórico também representado aqui pelo Stuart Hall que o Simon Hammond o autor do texto de hoje insere o trabalho do Mark Fisher o Fisher é autor de três livros esses são os principais textos do Fisher os mais conhecidos e os que circularam mais são os textos que ele publicou em vida o realismo capitalista como já dito é um texto de 2009 por volta de 2014 ele publica o segundo livro chamado Ghosts of My Life e em 2016 o último livro que ele publica se chama The Weird and the Eerie os trabalhos pessoal tem em comum o fato de que foram escritos primeiramente não como livros não foram pensados como livros exatamente os dois primeiros trabalhos principalmente são reuniões de textos que o Fisher vai produzir e publicar no seu blog pessoal a partir de 2003 mais ou menos por volta de 2003 2004 até 2016 o Mark Fisher mantém uma produção bastante frequente né publica frequentemente no seu blog textos curtos sobre assuntos gerais como se fossem pequenas crônicas que tem também um caráter muito pessoal ele vai discutir os seus objetos de predileção da cultura pop há muita discussão sobre sobre música principalmente música cinema tv né e uma parcela desses textos ele junta então em 2019 e publica sob esse título de realismo capitalista né mais adiante o Ghost of My Life também é produzido do mesmo modo como uma coletânea de escritos publicados previamente no seu blog pessoal que é o blog que se chama então justamente K-Punk essa expressão virou também um apelido com o qual ele próprio passou a ser conhecido né o nome do blog e virou uma espécie de alcunha assim com o que o Mark Fisher passou a ser conhecido a partir de 2010 né de forma assim mais amplamente porque na verdade ele já era aí nessa altura por volta de 2010 um sujeito bastante conhecido nesse na sua blogosfera vamos dizer assim né então tem um dado interessante do trabalho desse autor que é essa prática de escrita então isso dá não só um formato de texto muito específico dá certas liberdades formais também para os escritos do Mark Fisher mas isso marca também uma as escolhas desse autor né ele pode falar de forma mais íntima sobre objetos que lhe são mais afetivamente importantes que lhe são caros desse ponto de vista da sua trajetória da sua memória de adolescente do seu envolvimento com cenas musicais com a música eletrônica com o pós-punk como se ele fosse alguém que tivesse muito imerso nesses desdobramentos assim da cultura pop da juventude britânica do final dos anos 90 e no começo dos anos 2000 né esse último livro The Weird and the Eerie o livro de 2016 é um livro mais pensado já como livro muito embora traga ainda as mesmas características de prática textual de texto curto aparentemente descompromissado do ponto de vista das normatizações das citações e tal então esse último livro The Weird and the Eerie é um livro que fala principalmente sobre literatura mas não só onde ele tenta pensar esses dois conceitos né até é difícil de traduzir The Weird é o estranho mas tem aí uma uma conotação psicanalítica também e The Eerie eu poderia chamar de 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 assombroso né uma expressão desse tipo assim né esses são enfim os três os três livros que ele publica em vida ele falece então em 2017 cometido de uma grave crise de depressão assim né depois da morte do Fischer saíram publicados esses dois livros Flatline Constructs é a tese de doutorado do Fischer defendida em 1999 na Universidade de Warwick é um trabalho muito representativo do que era feito no bojo do grupo do qual ele participava o CCRU Flatline Constructs discute um conceito que tem se revelado para mim ultimamente muito interessante que é esse conceito de Theory Fiction a gente vai voltar nisso logo à frente mas então esse é um trabalho de 99 que discute muito o Bodeiá discute uma série de questões assim atinentes à cibercultura ao cyberspace principalmente trabalhando então com essa ideia de teoria ficção né esse trabalho é publicado também recentemente se eu não me engano é de 2017 né há pouco tempo foi publicado Flatline Constructs e o livro K-Punk reúne então o restante da produção do Fischer que havia ficado apenas no blog que não havia saído ainda em livro né esse texto do Simon Hammond que a gente está trabalhando hoje ele é praticamente uma resenha desse livro do livro K-Punk né então o Simon Hammond se dirige a esse livro lê esse livro mas aproveita para fazer então esse amplo recorrido aí mais abrangente biobibliográfico sobre o trabalho do Mark Fischer além desses textos foram publicados também recentemente esses outros dois livros que são coletâneas de artigos escritos por amigos do Mark Fischer que se reúnem e que a título de uma de um tributo de uma menção à memória do Mark Fischer publicaram esses dois volumes assim que basicamente são coletâneas de textos escritos sobre o Fischer e alguns deles republicando trechos fragmentos de trechos tiros assim como clássicos emblemáticos da produção que o Mark Fischer nos deixou então até o final de 2016 tá aqui a gente tem as capas das edições de algumas das edições que temos hoje do Realismo Capitalista edição original de 2009 editada pela Zero Books que é essa editora inglesa e que o Fischer ajuda a criar esse livro Realismo Capitalista ele é o primeiro título lançado por essa editora Zero Books a partir desse livro uma série de outros trabalhos foram publicados também sempre dando voz aí a essa nova esquerda a jovem nova esquerda inglesa e também compondo um conjunto de discussões que haviam sido já também testadas anteriormente por outros autores nas suas redes nos seus blogs então tem um dado interessante para considerar que diz respeito a essa migração um tipo de pensamento que vai se dando muito a partir da circulação nas redes pessoais desses autores e que posteriormente vai migrando e vai ganhando esse formato do livro então o Realismo Capitalista é o primeiro título dessa editora até onde eu tinha notícia o livro tinha vendido cerca de 30 mil exemplares no Reino Unido sem contar obviamente as edições em outras línguas que foram aparecendo essa que está no meio é a tradução do livro para o espanhol editado por uma editora de Buenos Aires e de outra parte a gente tem também a título só de ilustração a versão italiana do Realismo Capitalista bom do que trata o livro Realismo Capitalista primeiro achou que a gente poderia salientar o que é esse conceito historial um pouco esse conceito basicamente o Fischer está fazendo uma crítica global assim do sistema capitalista e de alguns aspectos em específico que a gente vai destacar agora que estariam estruturando esse modelo socioeconômico basicamente pessoal ele busca esse conceito não é um conceito inventado pelo Mark Fischer mas ele busca esse conceito na história das artes plásticas o que a gente tem aqui são algumas imagens pintadas por artistas russos entre os anos 30 e 50 tá então reparem vocês que nessas imagens a gente tem algumas recorrências assim é como se essas imagens estivessem retratando ou ajudando a construir um imaginário de nação na antiga união soviética então a gente tem assim a representação dos operários uma ideia do povo unido em torno de seus líderes políticos e de seus símbolos pátrios então a gente vê esses líderes em sempre em poses imponentes discursando para os seus concidadãos para os seus correligionários aí a gente tem o Stalin principalmente Trotsky desaparece da história então a gente tem basicamente Lenin aqui e Stalin aqui em situações corriqueiras como cidadão comum numa aldeia rural num comício para grandes multidões ladeados pelos seus correligionários pelos símbolos pátrios a gente tem um conjunto de obras de arte produzidas num período em específico que é o período do Stalinismo um período terrível para a União Soviética com os expurgos com deportações com perseguição a adversários políticos não é e essas obras esses quadros estariam não só construindo a imagem desses líderes quanto construindo também uma ideia de nação unificada e coesa um ideal de pátria assim esses quadros no conjunto formam aquilo que os teóricos e críticos de arte referem como realismo socialista então o conceito de realismo capitalista do Mark Fischer deriva daí deriva é uma inversão é uma apropriação dessa ideia por inversão por desvio por reelaboração dessa ideia ou desse rótulo que batizou esse conjunto aqui de obras de arte esse termo realismo capitalista no entanto não é inventado pelo Fischer antes do Mark Fischer esse termo já havia sido cunhado e já havia sido apropriado por um conjunto de pintores sobretudo alemães que fogem da Alemanha nazista e que vão para os Estados Unidos e que nos Estados Unidos aderem a arte pop então um desses autores um desses pintores melhor dizendo é um sujeito chamado Gerard Richter o que a gente tem aqui são algumas das imagens eu procurei situar ou selecionar só imagens do Gerard Richter então aqui a gente tem um quadro dele então e é esse autor esse pintor junto com outros que formula o conceito de realismo capitalista então esses pintores são eles que estão fazendo um desvio em relação àquele conceito de realismo socialista então Gerard Richter e outros fazem esse desvio e criam um outro conceito que é esse conceito de realismo capitalista que é uma vertente uma variação assim da arte pop produzida nos Estados Unidos a partir da década de 60 esses pintores aqui a gente tem um outro quadro mais abstrato ainda do mesmo artista aqui a gente tem uma outra imagem também do mesmo duas outras imagens do mesmo pintor do Gerard Richter que é nascido em 9 de fevereiro de 32 e é vivo ainda um quadro dele foi utilizado pela banda Sonic Youth na capa desse disco Daydream Nation Sonic Youth é uma banda que ficou muito conhecida ao longo da década de 90 muito em função da MTV é uma banda que já tocou no Brasil é uma banda bastante conhecida dentro da música pop contemporânea e aqui a gente tem e aqui a gente tem uma outra imagem referente a um tio do próprio Gerard Richter que aqui aparece com uma indumentária nazi-fascista então esses pintores estão desviando se apropriando do conceito original lá de realismo socialista e estão utilizando o termo realismo capitalista para dar conta do seu trabalho aqui a gente tem uma outra imagem do próprio Fischer e uma outra imagem também do Richter então são imagens meio que prosaicas que exploram as cores as temáticas mais próprias da arte pop fazendo uma espécie de crítica e ao mesmo tempo celebração da sociedade de consumo então é aí é a partir com esses artistas dentre eles o Gerard Richter que o Fischer encontra o conceito de realismo capitalista tá então o conceito de realismo capitalista pessoal basicamente ele se refere a essa a uma estética né e a um modo de subjetivação eu poderia dizer assim que o realismo capitalista se tornam para o Fischer a melhor a melhor expressão de uma estética como esse termo ele expressa uma estética e principalmente uma forma de subjetivação que seria característica assim da sociedade contemporânea na qual nós hoje vivemos né então o conceito tem esse caráter assim de ser um conceito muito abrangente no sentido de referir a um momento a uma etapa do desenvolvimento aí do sistema capitalista é como se esse conceito ele pudesse se equiparar a outros conceitos que já vem aparecendo para nós desde desde a década de 60 pelo menos assim né eu listei alguns termos aí que referem um pouco assim que ecoam essa ideia que o Fischer vai chamar de realismo capitalista então capitalismo informacional capitalismo tardio pós-fordismo pós-modernidade hiper-modernidade sociedade do hiper-consumo então todos esses termos são termos que já vem povoando o nosso debate das ciências sociais e mesmo da comunicação já há algum tempo né é como se o Fischer estivesse propondo o seu termo o seu modo pessoal assim de aludir a esse momento histórico que nós estaríamos hoje vivendo ele fala também sobre o que ele chama de um pós-capitalismo gótico né e o texto do Fischer com isso está referindo ao que ele chama de sobressaturação da história né ou a uma ausência de futuro na qual estaríamos hoje atolados né o livro se pergunta assim o que fazer a o que fazer a partir daqui como imaginar o futuro é como se o livro fosse também uma espécie de discussão assim sobre o sequestro da imaginação sob esse regime sócio econômico político que estaríamos vivendo hoje ele vai centrar essa discussão trazendo muitos exemplos do campo da música pop por exemplo né como se ele estivesse discutindo o que um outro autor chamou de retromania na cultura pop ou seja como se o Fischer estivesse detectando que a novidade do ponto de vista da produção cultural do ponto de vista da produção musical hoje em dia ela não é uma verdadeira novidade mais mas ela é uma recolocação do passado então o nosso futuro não é nada mais do que reencenar passados distintos né então ele está pensando aí sobre as bandas de hoje cuja estética se define mais por uma imitação do que se fazia na década de 70 ou na década de 60 até mesmo do que propriamente por uma do que por uma proposição real de algo novo né ele chega a comentar por exemplo que no âmbito da música eletrônica num determinado momento os subgêneros da música eletrônica se produziam a exaustão né ao longo da década de 90 e no começo dos anos 2000 e que hoje por volta ali da segunda metade dos anos 2000 a própria proliferação de gêneros e subgêneros e variações diminuiu né e os novos gêneros não deixam de ser meramente replicações daquilo que já já conhecíamos né e que essas replicações então seriam produzidas muito em função de um tipo de relação cínica com o passado ou por uma espécie de autoconsciência no que diz respeito aí a produção artística essa é a pergunta que está já no subtítulo do livro do Fischer não há alternativa e também essa ideia muito citada quando se refere ao livro do Fischer que não é a rigor também uma ideia dele mas que ele discute que seria mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do sistema capitalista né e essa ideia de que o capitalismo teria se tornado então um ambiente existencial ou emocional cujos efeitos reais mais do que qualquer outra coisa seriam as implicações que tem sobre a saúde psíquica para muito além da instalação assim de dinâmicas propriamente econômicas ou sociológicas né esse é um ponto importante do texto também porque o Fischer vai centrar muito pessoal nessa dimensão emocional subjetiva do sistema capitalista né então ele dá relatos que são muito contundentes o texto do Simon Raymond fala sobre isso da disposição anímica dos alunos que ele Fischer tem né então ele se torna um professor depois que conclui o seu doutorado não é exatamente um professor universitário mas numa em cursos intermediários né entre o secundário e o curso superior propriamente então ele relata a burocracia da universidade ele fala muito sobre a burocracia da universidade sobre o que ele chama então aqui de impotência reflexiva dos estudantes né quase como se todos estivessem vivendo assim numa espécie de estado de torpor que seria de certa forma estruturado mantido ou proposto né sustentado assim por um por uma determinada conformação social né então há uma uma passagem do livro do Fischer onde ele discute isso a ideia de um consumo narcótico de cultura o Edpod é a imagem de alguém que está usando o seu seu iPhone o seu o seu escutando música o seu iPod com seus fones de ouvido e que assim se aparta de qualquer envolvimento mais direto mais efetivo assim com o mundo social ou a esfera social ao seu redor mas sempre para a partir daí caracterizar então uma espécie de letargia do sujeito assim nessa Inglaterra pós Margaret Thatcher que é a que ele está discutindo então aqui tem uma outra algumas outras ideias que vão aparecer no texto do Fischer também a ideia de uma interpassividade onde ele alega que os sujeitos vivem numa interagindo mas não de forma relevante dizer isso a gente pode voltar pode discutir em algum momento isso me lembrou muito a ideia sartriana do prático inerte ou seja alguém que se movimenta fala muito se movimenta muito atua muito mas concretamente isso tem pouco traz pouco resultado do ponto de vista assim de de movimentar ideais coletivos ou conquistar assim realmente situações condições de vida melhores ou mais dignas né ele está discutindo também muito essa ideia de que não haveria hoje em dia ideais coletivos abrangentes capazes de unificar a todos né e que o consumo havia se tornado teria se tornado um lugar talvez o único lugar de resolução das demandas sociais obviamente tem também uma discussão sobre hiper espetacularização né que remete um pouco a um debate que a gente fez aula passada sobre o conceito de espetáculo do Guy Debord ele vai comentar então que o realismo capitalista seria essa atmosfera geral que condiciona a produção cultural a educação e o mundo do trabalho basicamente é como se a gente tivesse aqui três flancos de ataque do Mark Fisher no livro Realismo Capitalista né ele vai focar muito na produção cultural especificamente a música e em seguida o cinema então a produção cultural a educação e o mundo do trabalho esses são os três focos centrais assim do livro e é a partir de modelagem desses mundos da produção cultural do mundo do trabalho e da educação que o realismo capitalista estaria se impondo assim como essa como essa sensibilidade vamos dizer assim né mais adiante ele faz bom o livro vai pontuando uma série de questões aí muito interessantes o livro tem um mérito pessoal que tem a ver com o seu estilo tá os textos geralmente são textos de tiro curto assim os referenciais teóricos que o Fisher utiliza basicamente são Zizek Lacan ele tá se referindo também ao Baudrillard é um autor que aparece frequentemente no seu repertório aí de referências muito embora ele faça um uso um pouco despretencioso não são desses autores ele lida com eles de forma muito fluida sem se preocupando muito em obter algum tipo de domínio de precisão conceitual então ele trabalha muito soltamente com esses referenciais que ele emprega e além disso uma outra marca do texto do Mark Fisher é o fato de que ele cria conceitos interessantes né então ele desenvolve um pensamento montando uma rede conceitual aí da qual essa noção de realismo capitalista é apenas uma tá aqui eu estou apontando outros pontos da discussão do Fisher sobre burocracia sobre meio ambiente sobre saúde mental como ele vai fazer a gente pode voltar a isso outra vez faz uma discussão muito interessante também sobre o desastre ecológico ele refere até esse filme Wall-E ele fala muito também sobre saúde mental né enfatizando as condições de trabalho no mundo universitário então acho que essa é uma discussão bastante importante para ser feita assim né de que ele sustenta que os os níveis de ansiedade de estresse nunca foram tão altos na história e que isso se deveria se deve na avaliação dele justamente a esse a esse contexto de competitividade de alta cobrança que estaríamos que estaríamos vivendo a própria burocracia também contribuindo muito para isso aqui ele vai falar bom ele detalhando essas questões dando experiências pessoais sobre esse tema e também detalhando muito a ideia do meta trabalho da competitividade de planilha meta produtividade como se nós tivéssemos mais preocupados do que de fato fazer o nosso trabalho estivéssemos mais preocupados em produzir provas de que estamos trabalhando então é como se ele estivesse dizendo assim mais do que propriamente dar a sua aula um professor dar uma boa aula um professor tem que estar preocupado em registrar as aulas que deu o registro a auditoria da aula é mais importante do que de fato a aula em si e isso sendo ampliado para toda a vivência acadêmica a exigência de obtenção de níveis de produtividade por normas burocráticas mais propriamente do que por uma decorrência natural assim do trabalho de investigação de alguém então tem uma passagem aqui sobre isso onde ele comenta que não estamos diante de uma comparação direta de rendimentos ou desempenho dos trabalhadores mas de uma comparação entre representações auditadas desse rendimento ocorre então um curto-circuito o trabalho começa a se orientar mais para a geração de representações do que para os objetivos oficiais do trabalho mesmo como se o trabalho tivesse se tornado um meta-trabalho eu tenho um trabalho para mostrar que trabalho fazendo esses preenchimentos burocráticos respondendo as instâncias de controle e tudo mais aqui eu listei algumas saídas que são discutidas pelo Fischer também no que diz respeito a reagir a esse cenário então ele aposta na ideia de um fortalecimento semiótico da libido como ele chama ou na produção de uma deslibidinização depressiva e ele remete também um pouco a essas estratégias de anti-branding quase naquele numa apropriação também de tom meio situacionista daquela ideia de não lobo sobre o qual se falava também no começo dos anos 2000 a partir do trabalho da Naomi Klein que é uma jornalista se eu não me engano norte-americana então que diz respeito assim a apropriação de técnicas de publicidade para esvaziar o sentido da publicidade e assim propor uma crítica ao realismo capitalista como eu comentei uma das qualidades do trabalho do Mark Fischer é o modo como ele cria conceitos e aqui eu estou listando alguns ele estaria dizendo que estaríamos vivendo numa no que ele chama de um estalinismo de mercado e é isso que ele está propondo na realidade uma antiprodução burocrática ou uma produção antiburocrática aqui eu trouxe também algumas das fontes do trabalho do Mark Fischer o Frederick Jameson com a discussão que o Jameson faz sobre pós-modernidade é um autor muito importante para o Mark Fischer Baudrillard Derrida eu já citei antes ali o Lacan e o Zizek o Zizek é um interlocutor digamos assim do trabalho do Mark Fischer e ele está propondo então dar uma outra dimensão teórica a crítica cultural como crítica da cultura ou então fazer da crítica musical uma espécie de crítica da cultura então e enfatizando obviamente como mencionei também esse elemento de negatividade que no caso dele especificamente tem a ver com essa ideia das causas entender as causas sociais da depressão trouxe também aqui na sequência alguns conceitos outros conceitos que serão trabalhados pelo Mark Fischer a ideia do modernismo popular realismo capitalista já está dito tem também um conceito de rauntology que remete ao livro do Derrida sobre os espectros de Marx então o Fischer vai nos falar que não enxergar o futuro não enxergar novidade no futuro não vislumbrar um horizonte aberto a ser construído faz com que estejamos vivendo entre fantasmas ou seja esse passado que se recoloca o tempo todo que volta que é acionado o tempo todo como se fosse um conjunto de espectros culturais que estariam nos assombrando que estariam compondo a experiência cultural que temos hoje a experiência de tempo que temos hoje como se estivéssemos batido no muro e nesse muro desse muro não conseguimos ir além e o que temos é o passado permanentemente sendo revolvido e essa seria a experiência cultural a experiência histórica que teríamos hoje em dia eu listei também algumas outras ideias do Fischer a ideia de que não há alternativa é extraída de uma discussão sobre a Margaret Thatcher além do estalinismo de mercado que eu mencionei antes um outro termo usado no mesmo sentido essa ideia de ontologia dos negócios que não há mais futuro não há mais choque com o futuro não há mais surpresa que estaríamos imersos então num mundo de nostalgia e retromania esse conceito essa noção de o lento cancelamento do futuro é discutida também é discutida por um outro autor chamado um autor italiano que também vem sendo muito recuperado hoje em dia que é o Bifo Berardi que é quem de fato desenvolve essa expressão o lento cancelamento do futuro e ela é apropriada pelo Fischer no sentido de desenvolver aí a sua discussão sobre então a ausência de futuro e essa ideia de um consumo nostálgico de um consumo da nostalgia e dessa permanência aí do passado né por fim eu tenho aqui um breve esquema sobre o que alguns autores chamam de função Fischer né que desrespeita um pouco a isso ao modo assim como o Fischer trabalha né que contempla um pouco a metodologia do Fischer ou os procedimentos textuais compositivos assim que ele adota que desrespeita então basicamente isso assim engenharia conceitual e promiscuidade de referências né então como se a característica central do Fischer fosse propor conceitos se apropriar de conceitos refazer conceitos e transitar de forma meio solta meio descompromissado por um conjunto de referências teóricas tudo isso é utilizado como instrumento pra falar basicamente sobre cultura pop pra falar basicamente sobre cultura pop essa expressão patos que eu coloquei aí diz respeito as suas paixões pessoais construídas dentro da cultura pop né então obviamente ele tá falando muito marcado pelas bandas que ele gosta pelos artistas que ele gosta que ele acompanha pelos filmes que ele vê então os objetos sobre os quais o Fischer escreve são objetos muito da sua paixão e do seu gosto pessoal então tem um elemento passional eu poderia dizer né e essa expressão patos aí tá falando justamente a essa dimensão pessoal e passional que tá presente que tá presente nos textos dele né o seu envolvimento afetivo assim com os com seus objetos de estudo né então e assim criando conceitos e transitando livremente por referenciais teóricos eu mencionei alguns ele vai falar muito sobre cultura pop e sobre os seus afetos específicos aí dentro da cultura pop então a função Fischer refere justamente a esse a essa essa característica metodológica ao tipo de texto o modo como ele escreve né o método de exposição escrita assim e que isso tem a ver também pessoal não esqueçamos com o fato de que ele ele tá escrevendo para blog para o seu blog né então esses textos não são pensados originalmente como textos acadêmicos mas são pensados como textos direcionados a um tipo de interlocutor que nem ele né movido também ou compartilhando paixões movido pelas mesmas paixões que ele próprio Fischer está movido então a função Fischer diz respeito a esse conjunto essa abordagem né metodológica aí ou textual metodológica que o Fischer desenvolve eu fiz uma uma oposição aqui que diz respeito ele não está tão interessado em esclarecer os autores sobre os autores com os quais trabalha né então ele não vai contextualizar esses autores apresentar os conceitos ele não vai historiar esses conceitos ele não está preocupado com esse rigor no manejo conceitual então menos do que esclarecer ele usa os conceitos ele usa os referenciais assim para provocar para suscitar memórias para suscitar afetos para lidar com afetos para especular e para inflamar o leitor então eu acho que esses três verbos aí especular provocar e inflamar dão muito conta do modo como o Fischer usa os referenciais teóricos né então é como se ele estivesse propondo que pensar mais do que tudo é gerar efeitos e gerar afetos assim então a impressão que temos quando lemos os textos do Fischer é de muita proximidade com ele claro que no meu caso obviamente tem uma questão geracional aí mas acredito que muitos de vocês mesmo mais novos podem ter a mesma sensação na medida em que ele está lidando com objetos que são objetos muito próximos a praticamente todos objetos da cultura pop filmes bandas discos em específico então isso dá para os textos do Fischer quase a característica de um de um texto de imprensa cultural de imprensa de crítica jornalística de crítica cultural de crítica de música de crítica musical não é à toa que o Simon Raymond destaca isso né a importância que a imprensa musical britânica as revistas sobre música tiveram para a formação do próprio Fischer que começou a ler teoria através desses escritos porque os críticos musicais dessas revistas da década de 90 utilizavam teorias citavam autores teóricos nas críticas que escreviam e a partir da leitura dessas críticas que o Fischer passa então a ser chamado ou a ter ciência desses referenciais teóricos todos que ele acaba indo buscar e com os quais ele acaba ele acaba trabalhando né eu fiz um paralelo aqui também entre a ideia de pós-modernidade e realismo capitalista isso a gente pode voltar mais na frente como um ponto para discussão assim e para fechar o paralelo que a gente poderia estabelecer entre o Stuart Hall sobre o qual a gente falou ao início e agora o Mark Fischer ele se resumiria nesses pontos aí talvez a gente pudesse ter outros mais mas o próprio Simon Hammond lista esses pontos aqui que agora vocês veem como os pontos de contato entre esses dois autores então embora os autores nunca tenham se conhecido isso é interessante eles nunca se conheceram pessoalmente o Stuart Hall e o Mark Fischer o Fischer nunca o Fischer cita o Stuart Hall dos seus trabalhos né mas no entanto não há assim como não há comprometimento com outros autores não há também com o Hall um comprometimento teórico maior sim né e o que o Simon Hammond vai nos mostrar no seu texto por isso também o texto foi indicado para a nossa discussão de hoje é que há uma uma um vínculo entre os dois muito interessante há entre o Stuart Hall e o e o Mark Fischer um conjunto de temas compartilhados que são interessantes assim e que precisariam ser ressaltados também como forma da gente entender o trabalho melhor o trabalho do Fischer né e que no caso entendido o trabalho do Fischer assim pelo Hammond como posicionado numa numa linhagem né da qual o Stuart Hall parte muito importante né então diz o Simon Hammond que ambos estariam escrevendo muito preocupados e muito motivados com os rumos do partido trabalhista ou da esquerda na Inglaterra né obviamente eles estariam pensando muito assim também os rumos da cultura inglesa né no que diz respeito assim aos aos bens culturais a produção cultural né cada um no seu período obviamente especificamente a cultura pop a música pop especificamente né mas também ele fala muito sobre séries televisivas também o Mark Fischer né então os rumos da cultura pop inglesa do período que ele está sobre o qual ele fala ali que é basicamente a obra do Fischer cobre os anos 2000 né então o blog começa em 2003 ou 2004 agora não me recordo exatamente vai até 2016 então são 12 anos né desenvolvendo uma espécie de crônica fragmentária pessoal ensaística sobre uma diversidade de bens culturais outra coisa ambos também são muito críticos dos entornos assim da hegemonia tatierista né do neoliberalismo que acaba se tornando hegemônico a partir da Margaret Thatcher na década de 80 né então é como se o o Fischer estivesse falando do pós-tatierismo pós-Margaret Thatcher e o Stuart Hall estivesse falando do da aparição do fenômeno Margaret Thatcher na Inglaterra pré de um período é como se o Stuart Hall discutisse um período pré-Margaret Thatcher e Margaret Thatcher e o Fischer pegasse focasse especificamente de um período pós-Tcher né obviamente os dois interessados pelas artes populares né e uma discussão interessante também que o o Simon Raymond faz sobre o Mark Fischer no paralelo com o Hall o Stuart Hall é que os dois teriam presenciado vivido uma experiência de marginalidade né e que essa experiência de marginalidade estaria traduzida na obra que os dois autores nos deixaram o Stuart Hall como um jamaicano que vai aos 19 ou 20 anos estudar na Inglaterra e que nunca deixou de pensar a cultura inglesa a partir dessa condição de um estrangeiro né ou de um migrante ou de alguém que está numa diáspora né e no caso do Mark Fischer isso também aconteceria de forma mais atenuada mas isso também teria acontecido sim na medida em que o Fischer fez um caminho à margem um pouco à margem do mundo acadêmico um pouco à margem da imprensa oficial também na medida que ele vai atuar principalmente na sua rede de blogs ele era um sujeito que foi morar num subúrbio específico de Londres nunca foi alguém que estivesse digamos situado no centro assim desse mainstream cultural educacional aí constituído na Inglaterra nesse período sobre o qual ele fala então teria de algum modo um certo estrangeirismo também na experiência cultural do Mark Fischer e além do que uma outra característica comum entre os dois entre o Stuart Hall e o Mark Fischer é essa disposição para produzir um tipo de intervenção pública então esses dois intelectuais aí seriam atuantes no que diz respeito à aparição no debate público isso recupera um pouco aquela ideia grambixana de intelectual orgânico que eu mencionei lá atrás e que é de fato uma instância caracterizadora da proposição teórica dos estudos culturais então é como se o Fischer também tivesse isso então ele está mais preocupado em falar para fora da academia e não meramente ou não só burocraticamente responder as demandas internas do meio acadêmico mas de fato ele quer trazer ou levar esse conhecimento aí para além dos muros e das formalidades e da burocracia na vida universitária eu listei então aqui ao final algumas questões que podem ficar para o nosso debate que dizem respeito então primeira pergunta quais são os nossos fantasmas se o Fischer entende se o Fischer formula uma raontologia ou uma espectrologia se ele formula essa ideia de que o tempo está parado e que a história vem lá de trás a nos assaltar permanentemente como estilos que se recolocam como citação como nostalgia como retromania se a história está sempre se colocando e se somos então assombrados aí nesse processo quais são de fato os nossos fantasmas porque talvez uma questão que a gente poderia fazer lendo-se o Fischer como essas discussões que ele está fazendo e que falam muito de objetos muito da cultura inglesa como é que isso chega para nós de que forma somos nós assombrados por outros fantasmas ou mesmo por esses os fantasmas ingleses que assombram o Fischer são os mesmos que nos assombram quais são os nossos é um pouco essa pergunta mais para motivar a nossa discussão uma outra coisa que transparece também nos escritos do Fischer é essa lamentação com a desaparição do estado de bem-estar social a gente está vivendo isso muito marcadamente assim no Brasil contemporâneo com as reformas trabalhistas e da previdência e tudo o indivíduo perdendo não tem mais no estado alguém com quem pode confiar então é como se o indivíduo estivesse lançado a própria a própria sorte então essa lamentação está muito presente também nos textos do Mark Fischer e aí essa pergunta que está colocada aí é possível pensar o tempo livre num país assombrado pelo desemprego como é que é a nossa no caso a nossa experiência histórica hoje assim o nosso principal fantasma como é que é não faz muito sentido parece para nós lamentarmos o welfare state o estado de bem social na medida que talvez nunca tenhamos tido estado de bem-estar social no Brasil cada vez menos então o Fischer lamenta a desaparição do estado de bem-estar social mas nós aqui podemos nos dar ao luxo de lamentar algo que nunca lamentar a perda de algo que nunca tivemos então é isso assim e aí essa última pergunta faz referência ao espaço público como nova terra como terra de ninguém para nós então a ideia o modo como nós nos relacionamos com o espaço público parece ser um pouco diferente do modo como o Fischer se relaciona com o espaço público fazendo intervenção parece que aqui no Brasil o espaço público é mais uma terra de ninguém do que efetivamente um espaço de constituição do coletivo de constituição do comum então a pergunta faz um pouco referência a isso assim no sentido já de propor aí uma apropriação dos escritos do Fischer para o nosso contexto mais imediato de trabalho e essas discussões essas perguntas ficam para a nossa discussão a serem puxadas no encontro de todo mundo então acho que por aqui é suficiente e a gente volta a debater o tema logo mais a serem puxadas e a gente volta a serem puxadas e a gente volta